Posturado e calmo Atualizou, bebê! Pessoa de garra, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar sua mente, que o não é não Resenha na favela é suave Tem bebida à vontade e muita diversão O grave tá batendo E o rabeta balançando O coro tá comendo E o pau tá quebrado Vai no chão B, vai no chão B, vai no chão B, vai no chão B, vai no chão B O maçada Pessoa de garra, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar sua mente, que o não é não Resenha na favela é suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E o rabeta balançando O coro tá comendo E o pau tá quebrado, vai! Vai no chão B, vai no chão B, vai no chão B, vai no chão B O São João já começou e agora o bicho vai pegar Acende a fogueira novinha Eu não sei onde vai ser essa fogueira Mas se tiver me chame Bola do bolando Hoje eu tô brisando Bola do bolando Hoje eu tô brisando Dá uma maior dimensão Não vem com essa Não vem aqui não Vai Vem com nós e toma O mais difícil era as congas As congas apareceu Conga em cima de tu Conga em cima de tu Conga em cima de tu Rizondivogações Moral de Andaraí, Bahia Tapa de conga em tu Tapa de conga em tu Open conga em tu Slap Slap de conga em tu Slap de conga em tu Bola do bolando Bola do bolando Bola do bolando Hoje eu tô brisando Hoje eu tô brisando Bola do bolando Bola do bolando Bola do bolando Hoje eu tô brisando Vai Vem Lamba saia O microfone tá soltando a tinta toda aqui na minha mão Tapa de conga em tu Tapa de conga em tu Eu soubeu nas velhinhas Eu soubeu nas velhinhas Tapa de conga em tu Tapa de conga em tu Tapa de conga em tu Eu soubeu o Ricardo Puxa o som Guitarrada Puxa a guitarrada Puxa a guitarrada Chama Essa música vai pra Academia Nacional de Letras Larga a guitarrinha Guitarria 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 Vai Isso é lamba saia, bebê Vem comigo, vem comigo Lamba saia Dentro do baile com meu som tocando Lamba saia Fumando vinho de canto Eu e meus manos cheio de ouro e o corte americano Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Sendo em mim enquanto eu conto Lode eu canto do copo malhando Tudo vale com meu som tocando Eu sempre estive aqui, só você não, viu? É bem mais fácil ser visto agora É bem mais fácil ser visto agora Hoje que nós tá forte pra você serve E não era assim O copo de uísque ela manda mensagem apaga Dois copos de uísque ela me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado ouvindo e dando risada Cê não nasceu ontem pra entender que não tem mais nós Fumando vinho de canto Eu e meus manos cheio de ouro e o corte americano Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Sendo em mim enquanto eu conto Lode eu canto do copo malhando Tudo vale com meu som tocando E som de corações O moral de Andaraí e Bahia Eu sempre estive aqui, só você não, viu? É bem mais fácil ser visto agora Hoje que nós tá forte pra você serve E não era assim Fumando vinho de canto Eu e meus manos cheio de ouro e o corte americano Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Sendo em mim enquanto eu conto Lode eu canto do copo malhando Fumando vinho de canto Eu e meus manos Lamba saia Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vê outra vez Senta pro chefão Sua maquia de biquíni Tá maior pressão E som de corações O moral de Andaraí e Bahia Toma, 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 Pode até subir e descer Si, papi, faz assim Veni, veni, veni ne-mi Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Música nova, estrela Mázaia B Fui eu quem fui atrás de tu Mas não gostei do que eu vi Nem me chamou para dançar Rison Divulgações, o moral de Andaraí Bahia Eu convido a você pra dançar Mas tu vai ter que me dar seu amor Tô precisando de tu como pai Sei que foi meu coração quem mandou Convido a você pra dançar Mas tu vai ter que me dar seu amor Tô precisando de tu como pai Sei que foi meu coração quem mandou Foi eu quem fui atrás de tu Mas não gostei do que eu vi Nem me chamou para dançar Mas dançou com todo mundo ali Eu convido a você pra dançar Mas tu vai ter que me dar seu amor Tô precisando de tu como pai Sei que foi meu coração quem mandou Você pra dançar Mas tu vai ter que me dar seu amor Tô precisando de tu como pai Sei que foi meu coração quem mandou Me dá você pra dançar Mas tu vai ter que me dar seu amor Tô precisando de tu como pá E sei que foi meu coração quem mandou Vou convidar você pra dançar Tô precisando de tu como pá E sei que foi meu coração quem mandou Tá chovendo, filha? Não! E por que que você tá toda moradinha assim, bebê? Bomba, saia! Essa daqui tá estourada! Isso é lambaçada, bebê? E zon divulgações, o moral de Andaraí Bahia! Sabe quando a gente termina o relacionamento E sente o malívio? Já passei por isso Sabe quando a gente mete um louco na cidade e sai moendo? Também já fiz isso e ainda tô fazendo Eu já morrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só acho amor incompatível Foi igual de desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi igual de desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi igual de lambaçada A culpa é de Ricardo e Rafael Moral Vem, vem! Eu já morrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só acho amor incompatível Foi igual de desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi igual de desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi igual de... Isso é a labaçaia, bem! Rapaz, eu comecei o namoro com a bloggerinha aí Peguei meu salário Na verdade ganhei cinco mil arreio Peguei esse dinheiro, juntei, comprei um iPhone pra ela Fiquei linda, mas ela tá feliz O importante é isso Vamos embora! Bebe! Hoje eu vou sair com a bebê Bogueirinha gata Só tô com cinco conto no bolso Só vai dar pra uma lata E essa novinha descaradinha Viva e perdida no tapa E que é isso? E eu só tô duro Porque paguei o iPhone da gata Ela tá no tic, tic, tic Tá no toque, toque, toque E na tela mexe o bumbum Na cama é toque, toque, toque Ela tá no tic, tic, tic Ela tá no toque, toque, toque E na tela mexe o bumbum Na cama é toque, toque E ela tá no tic, toque Ela tá no tic, toque, toque E na tela mexe o bumbum Vai bebê, vai bebê, vai Ela tá no tic, tic, tic Ela tá no toque Eu na tela Eita, eita, eita bebê Que delícia, né? Isso é luzinho Caralho, rapaz Hum, vai Rizom de Fugações O Moral de Andaraí, Bahia Hoje eu não saio com a bebê Boqueirinha gata E que é isso, vem, vem, vem Só tô com cinco Conto no bolso Só vai dar pra uma lata E essa novinha descaradinha Vive pedindo tapa Eita, eita E eu só tô duro Porque paguei o iPhone da gata Ela tá no tic, tic, tic Ela tá no toque Toque, toque E na tela Mexe o bumbum na cama É toque, toque, toque Ela tá no tic, tic, tic Ela tá no toque, toque Ela tá no toque Ela tá no toque Toque, toque, toque Ela mexe o bumbum na cama É toque, toque, toque Ela tá no tic, tic, tic Ela tá no toque, toque Agora com vocês O solo mais gostoso do Brasil Isso é lava saia, coração Oi, alô meu gordinho Chimeteiros Vem a mãe de família educada Vem a pai de família educada Aqui no carro de som Você vai ouvir agora Uma lambadinha Com moral de andar aí, praia Você que tá com dor na coluna, meu tio Receba essa lambada, meu Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Já fiz tanta coisa no passado Mas não tinha encontrado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você E a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu E a boca sua E eu não te trocaria Por nada nessa vida Vai, bebê, vai, vai E eu não te trocaria Por nada nessa vida Vai, vai, vai Olê, olê O capajeste da lambada Chico, bebê Eita, eita Vamos embora Lamba saia Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Já fiz tanta coisa no passado Mas não tinha encontrado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar Escutar Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você E a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao seu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa 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 vida, bebê Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Eita, bebê Isso é Lamba saia, coração A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Lá, amendoim, minha tia E o que é tal? O Paulo Norte é o coração dela Mas quem dá o gelo sou eu Por você eu bebo Mar De canudinho Atravessa o Paulo Norte De shortinho Entrou descalço no vulcão Andaraí Music O número um dos paredões Faço um assalto e Bateu em forte Foi fulminante Balançou meu coração Menina linda Eu tô ficando sem noção Parei na toa Eu te quero toda pra mim O que é isso? Vem! O seu olhar E o seu carisma Me pegaram bem de jeito Está morando no lado esquerdo do peito E o cara aqui Não quer mais amar Vem! Eu não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Eu vou deixar aberta a porta do meu coração Faço de tudo Só pra sua imaginação Delícia! Eu pago o prazer Tente entender Eu quero você Se eu quero Joga a mãozinha pra cima Minas Gerais Quem sabe Canta aí Vai! Pesão Divulgações O Moral de Andaraí e Bahia Atravessa o Polo Norte de Jardim Atravessa o Polo Norte Entro descalço no vocal Entro descalço no vocal Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Foi fulminante Embalançou meu coração Menina linda Eu tô ficando sem noção Parei na tua Eu te quero toda pra mim E o teu olhar E o teu carisma Me pegaram bem de jeito E tá morando no lado esquerdo do peito Eu te quero toda pra mim, meu amor E eu pago o prazer Tente entender Eu quero você Essa tá estourada Bota a mãozinha pra cima Todo mundo cantando Vem! Por você eu pego o mar De canotinho Atravessa o Polo Norte de Jardim Entro descalço no vocal Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Com você eu pego o mar Eita, Rui Lá Entro descalço no vocal Em erupção O Polo Norte é o coração dela Mas quem dá o gelo sou eu A vida é como a geladeira Rizonde, por ações O moral de Andaraí e Bahia Esse foi meu gemido Te pegado de manhã Esse foi meu gemido Te pegado de manhã Esse foi meu gemido Ai mãe Esse foi meu gemido Te pegado de manhã Esse foi meu gemido Te pegado de manhã Oh, oh, chama Chama Isso é o novo assalho Joga baixinho Joga baixinho Joga baixinho Joga baixinho Joga baixinho Andaraí Music O número um dos paredões Lamba saia, bebê O pai já chegou na pegada Sem pedir o arroba A melhor transa É de madrugada Eu voltando do rolê Eu louco E tô chapado Peguei a blogueirinha Mas tô bizada Do Instagram Esse foi meu gemido Te pegado de manhã Esse foi meu gemido Te pegado de manhã Esse foi meu gemido Esse foi meu gemido Isso é o novo assalho A melhor Vem, vem Ah, 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 ah Ah, 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 ah Esse foi meu Joga latinha pra cima, meu amor Você, você, você Isso Bota latinha no chão aí No chão Isso Agora abre as pernas Abre, abre Abre Ah, 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 ah Ah, ah, ah Esse foi meu gemido Te pegado de manhã Você tem talento, meu amor Vai, vai Esse foi meu gemido Te pegado de manhã Vai, vai Ei Isso é o novo assalho O erótico O erótico O carfantinha A chinalada É chico, bebê Ei O mal de toda galinha É achar que todo galo Canta pra ela Eta Eta Milha Gerais Quem te conhece Não esquece Jamais A culpa é de Ricardo E Rafael Moura Vem, vem, vem Uh, uh Vem Vem jogando gostosinho pra mim Já faz tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer tá Vem Assim é que eu gosto Não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e você tá leitado Ou chega logo pra gente se amar Vem Hoje a cama vai tremer Oh, oh, oh A gente vai fazer Oh, oh, oh Só eu e você Atrás do escurinho Comecei o nome, né? Vem, vem, vem Hoje a gente vai fazer Oh, oh, oh Só eu e você Oh, oh, oh A cama vai tremer Andaraí Music O número um dos padegões Vai, mineirinha Vai, vai A culpa Você já sabe Mas vale a pena lembrar A culpa é de Ricardo E Rafael Moura Bebê Oi, oi, oi Provavelmente Rafael Não vai gostar de nada Vem, vem, vem 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 Homem jogando gostosinho pra mim Hoje já faz tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Vem, vem, vem Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e você também tá Chega logo pra gente se amar Forkish é o mal do que tá Hoje a gente vai fazer Oh, oh, oh A cama vai tremer Oh, oh, oh Só eu e você Atrás do escurinho Hoje a cara vai tremer Oh, oh, oh A gente vai fazer Oh, oh, oh A gente vai fazer Só eu e você Atrás do escurinho Chama-me 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 Cadê Chucha, mãe? Chama ela Chama Chacha Chama Chacha Vai, vai Oi Essa é pra máscara Vem, vem Que que é isso? Andar em Music O número 1 Dos paredões Tô indo na tua casa Pra gente conversar sem roupa É que eu te deixo suado E tu me deixa louco Rua californiana Só pra ficar leve Já separei uma grama Que Deus tá bag Tu me pega com o foco Eita Eu peço na minha Gosto de noite e osso Toda vontade é bom Eu faço louco de tinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Vem Seu corpo suado Faz anuncia Faz anuncia Faz anuncia Faz anuncia Vem, vem Quando eu te encontrar É sequência de love Sim Sequência de love Sequência de love Vai, vai Eu vou postular E você foi demais de mim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Quando eu te encontrar É sequência de love Sim Chama, chama, chama Chama no solo, bebê Vai, vai A culpa Você já sabe Mas eu vou ter que falar de novo A culpa é de Vincada E Rafael Moura, bebê Tô te vendo daqui, viu, bebê O rostinho pode ser de moça Mas essa dor nas costas É de idosa, viu Vem Estou indo na sua casa Pra gente conversar sem roupa Sei que eu te deixo maluco E tu me deixa louco Uma californiana Só pra ficar leve Já separei uma grama Aqui dentro da bag Tu me pega Vem Eu peço na minha roupa Gosto de leite moça Toda a monta de volta Que que é isso, bebê? Que que é isso, bebê? Eu faço gostidinho Eu fiz sim Vai, 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 vai Te encontro Tudo na lavada Fica mais gostoso Demais de mim Quando eu te encontrar Em sequência de love Eu fiz sim Chama, 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 chama Atualizou, atualizou tudo Vem, vem, vem Olê, olê O cafajeste da lambada Chegou, bebê Ei Eu sou o historiador Da vida alheia Vem, bebê Essa menina é campeã De natação Andaraí Music O número um Dos paredões Nada de bunda Nada de peito Nada de nada Nada de bunda Nada de peito Nada é nada Nada de bunda Nada de peito Nada é nada Vai Joga baixinho Joga baixinho Joga baixinho Ei mãe, mãe, é você Você sabe nadar Ó, ó, ó Vem Essa menina é campeã de natação Essa menina é campeã de natação Mais uma vez Essa menina é campeã de natação Essa menina é campeã de natação Nada de peito Nada de bunda Nada de nada Nada de bunda Nada de peito Nada é nada Nada de bunda Nada é nada Nada de bunda Nada de bunda Nada é nada Nada de bunda Nada de kindo Chama, chama, chama que o papai ama Chama, chama, chama que o papai ama Chama, chama que mamãe jamais é cama Eita Minas Gerais Amo todos vocês Jesus morreu naquela cruz Meu irmão pra me salvar Meu irmão pra me salvar Mas no terceiro dia ele ressuscitou E foi pro céu pra nos preparar lugar De breve ele vem De breve ele vem De breve ele vem Nos buscar Em breve ele vem Em breve ele vem Em breve ele vem Nos buscar Meu irmão vamos adorar Meu irmão vamos adorar O nome de Jesus Nosso Senhor Jeová Meu irmão vamos adorar Meu irmão vamos adorar O nome de Jesus Nosso Senhor Jeová Meu irmão vamos adorar Meu irmão vamos adorar O nome de Jesus Nosso Senhor Jeová Nós vamos adorar Meu irmão, vamos adorar O nome de Jesus Nosso Senhor Jeová Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Eu só quero te adorar Eu só quero te exaltar Meu amigo Jesus